É hora da verdade, é hora de olhar para um país que precisa crescer, olhar para o futuro, respeitar a nossa história. A história da humanidade, a história brasileira, nos convoca a refletirmos cada vez mais quanto aos próximos passos. É verdade que há inquietações entre nós. Eu venho aqui diante do Brasil, diante do mundo, reiterar, reafirmar que nós do Partido Progressista, em número de 12 deputados, estamos para trabalhar com mais deputados, somos contra o impeachment. Nós somos a favor do Brasil.